Na aula de hoje eu vou te mostrar como cadastrar uma conta no portal gov.br A cada dia que passa a gente tem visto mais integração entre os aplicativos e serviços digitais do governo e o portal gov.br é o responsável por essa integração Com a conta no portal gov.br você pode acessar a carteira de trabalho digital a carteira digital de trânsito, o meu INSS, o ConnectSUS, o ProUni e muitos outros Esse vídeo é mais que um vídeo, é uma aula que foi feita para facilitar a sua vida Então assine a lista de chamadas dessa aula se inscrevendo aqui embaixo e ativando as notificações O primeiro passo é saber se você já tem uma conta no portal gov.br E o procedimento para fazer isso é bem simples Veja só Acesse o site acesso.gov.br Então digite o seu CPF e toque em Avançar Se você já possui uma conta ativa no portal gov.br, vai aparecer um campo para você digitar a senha Se apareceu assim para você, você não precisa continuar nesse passo a passo porque você já possui uma conta Agora, se você não tiver uma conta no portal gov.br, vai aparecer para você a tela Vamos criar sua conta Marque que está de acordo com o termo de uso e política de privacidade Marque o captcha que não é um robô, selecione as figuras conforme o tema e toque em Verificar Após isso, toque em Continuar Agora sim, vamos fazer efetivamente o cadastro no portal gov.br Além do CPF, a gente vai precisar dos dados da sua carteira de identidade, do número do seu telefone celular e também do seu e-mail Junte todas essas informações e vamos para o cadastro Por padrão, as versões mais recentes do portal gov.br nos oferecem para criar uma conta por meio de uma conta bancária No entanto, nesse vídeo abordaremos como fazer o cadastro por meio do CPF E para fazer isso é bem simples Role a tela para baixo e toque na opção Tentar de outra forma Para fins de confirmação cadastral, vão aparecer algumas perguntas sobre você Por isso que anteriormente eu disse que seria importante que você estivesse com a carteira de identidade em mãos Após responder, toque em Continuar Agora vai aparecer o seu CPF e o seu nome completo Se estiver tudo certinho, toque em Continuar Agora chegamos no momento da autenticação da sua conta Nesse passo a passo, a gente vai usar inicialmente a autenticação por telefone celular Então escolha essa opção E digite o número do seu celular com DDD e toque em Continuar Então vai chegar um código via SMS no seu celular Anote esse código Digite ele aqui na tela de cadastro E toque em Continuar Agora chegou o momento de definir uma senha para o seu cadastro Então digite sua senha Repita logo abaixo E toque em Continuar Pronto, sua conta foi criada Para finalizar, toque em Concluir Parabéns, você já possui uma conta no portal GOV.br Tecnicamente, o seu cadastro foi concluído aqui Mas por questões de segurança, eu recomendo que você adicione o seu e-mail ao seu cadastro E para fazer isso é bem simples Veja só Entre no seu perfil no portal GOV.br digitando o seu CPF e sua senha No CAPTCHA, selecione as figuras conforme o tema e toque em Verificar No primeiro acesso, você é solicitado a incluir seu e-mail no cadastro Então digite seu e-mail e toque em Enviar Código Após isso, vai chegar um código no e-mail informado Assim que chegar, digite esse código aqui e toque em Validar Código Pronto, agora sim, o seu cadastro foi concluído e feito de forma segura Bem, eu espero que você tenha gostado dessa aula E ó, não esqueça de assinar a lista de chamadas dessa aula Se inscrevendo aqui embaixo e ativando as notificações Espero que você tenha gostado Agora eu fico por aqui, muito obrigado e até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau